Criança Feliz brinca com o brinquedo da onde? Da Boomerang. Claro, e hoje a gente vai falar para as meninas, porque tem algo que vai encantar as meninas, né, Cleide? É a novidade agora do momento da Barbie. Certo, que é a Barbie... Butterfly. Certo. É o lançamento que está acontecendo agora. Perfeito, tem também algo que está fazendo muito sucesso, que é a carruagem da Barbie, né? Isso mesmo, ela é linda, magnífica. Perfeito, tem espaço para duas bonecas ali. E tem também um cachorrinho muito legal. Isso, vamos dar uma olhada para ver? Olha só que bacana esse cachorrinho, e até com óculos. Aham, ele é um charme. Certo, e isso tudo a gente encontra aqui na Boomerang Brinquedos. Tudo isso, todas as novidades estão aqui. Papai inteligente, mamãe inteligente, compra aqui na Boomerang, vem. Isso mesmo.